Música Hummm, olha só que cheirinho bom! Sabe o que é isso? Ih, Tomazoni tá doida hoje? Que nada! Ratatouille, uma novidade gostosa! Você já conhece? Ah, mas confere aí a nossa receita já já no passo passo aqui no EcoCooka! Tá na cara que eu tenho que mudar meu estilo de vida, mas não tem jeito! Eu gosto de boa comida, sacou? E comida boa é rara na mesa de um rato! Música O programa Bete Frate e a Vida Natural, a partir de agora, irá ao ar segundas, quartas e sextas-feiras, Às 19h30, ao vivo! Conto com você! Até lá! Música 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 Olá! Vocês conhecem Lene Japão? Não! Você tem que conhecer? Lene Japão é um pedacinho do Brasil e do Japão, assim como eu, Marisa Samaota! Então eu espero vocês, todas as quartas, às 11h, com muito bate-papo! Música 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 Veja então primeiro os ingredientes, nós vamos passar aí no passo a passo para vocês. Nós vamos fazer primeiro um molhinho, isto, então nós vamos colocar 3 a 4 tomates sem pele, né? Vamos colocar alho, cebola, temperos que vai dar aquele sabor especial, ervas naturais, tempero seco, hortelã, tudo bem picadinho, ervas finas, orégano, azeite, sal, pimenta e aí você vai dar aquele sabor especial ao seu molho. Para o Ratatouille, nós vamos colocar, então, abobrinha, vamos colocar berinjela e tomates. E os temperos que nós falamos do molho, nós vamos utilizar também para essa abobrinha, ok? Bom, como que nós vamos preparar isso no passo a passo? Você pode, inclusive, variar com outros tipos de legumes, que já já nós vamos passando as dicas para vocês. Mas nós vamos começar, na verdade, por esses tomates. Para o tomate, quem é aluno nosso aqui na Tomazone, sabor e saber, sabe que a gente gosta de dar o cheiro na panela. Como é que nós vamos colocar o cheiro na panela? Sempre utilizando a colher, nunca direto o azeite, né? Utilizando a colher, apenas uma, não precisa muita coisa não. Alho de verdade, né? Que é aquele alho gostoso que nós vamos passar para vocês. Um alhinho que dá um sabor gostoso. Acho que tem muito, vou roubar um pouquinho para pôr no Ratatouille. Pronto, na abobrinha. É, esse chapéu aqui é de Ratatouille mesmo, ó. Nós trouxemos lá da Disney, foi um presente da minha filha, da Disney de Paris, bem especial, naquele auge do filme aí, há algum tempo. Então, passando aí, receita rápida, fácil. Cheirinho na panela, tudo de bom, olha aí, ó. Se você não gosta de cebola, não coloque, não tem problema. Só dore antes um pouquinho o alho. Agora, os tomates, tomates picados, sem pele e sementes. E o meu tem até uma sementinha aqui, não deu para tirar tudo. Se não, você que gosta aí de comprar as latinhas de tomate pelado, também pode colocar o tomate pelado que você acostuma usar. Não molho, tá, gente? É gostoso o pedaço, realmente, tomates, tomates, né? Não molho de tomate. Agora, nós vamos deixar apurar aqui um pouquinho o molho. Vamos dar um temperinho, um gostinho saboroso aí no nosso molho de base. Eu gosto sempre, independente de ser ou não, do meu noz-moscada. Ralando um pouquinho de noz-moscada, na hora o sabor fica mais gostoso, especial. Temos também raladinho na hora uma pimentinha branca e pimentinha preta. Essa pimenta, os franceses, principalmente, gostam de ter sempre a mesa e cada um colocar mais ou menos como está acostumado. Na hora que chega o prato, de servir do prato, sempre eles gostam de dar um toquezinho a mais de, realmente, pimenta e sal que vai à mesa, né? Um pouquinho de sal, para nos lembrar. Aí, não muito. E as nossas ervas frescas, mas eu vou colocá-las mais no final, tá? Agora ainda não. Enquanto este molho vai sendo preparado, eu falo assim para os meus alunos que tudo que vai tomate, o que combina, né? Que delícia que é o orégano. Ai, que gostoso. Ervas finas, eu tenho também a minha misturinha de ervas finas. Essa daqui foram desidratadas. Então, fica aí a seu critério o uso. Aqui já estaria de bom tamanho. Depois nós vamos, no final, colocar as ervas frescas. Muito bem, pessoal. Então, como que nós vamos trabalhar agora com a nossa abobrinha, com os nossos ingredientes? Você deve cortar não muito fina. Eu gosto da abobrinha, a berinjela japonesa, porque ela é mais, não é tão grossa, né? E tem menos semente. Então, procure comprar estas aqui com menos semente. Corte um pouquinho mais grossa, isto, para levar ao forno aí, 30 a 40 minutos, é o tempo que nós vamos demorar para assar o nosso ratatouille. Aqui, no passo a passo, no ecocuca com a anatomazone. Estou. Vamos juntar os outros. Abobrinha também, pessoal. Abobrinha também cortada em mais grossas, né? A mesma coisa eu tenho os meus tomates, ok? Muito bom. Esse cheirinho de molho já vai aqui todo mundo ficando com água na boca. É isso, Márcio? Olha lá. Muito bom. Esse aqui nós vamos servir, mostrar para vocês com pão italiano. Mas, na verdade, você vai poder consumi-lo, mesmo com arroz branco, de repente, né? Uma massinha aí, ali óleo, também dá para você brincar aí com esse ratatouille. No dia seguinte, ou dois dias depois, ele fica mais gostoso ainda, tá? Como que nós vamos fazer esse aqui? Vou só pegar um prato aqui. Nós vamos colocar um tempero rapidinho, um pouquinho de sal. Vai ficando colorido, apaixonante. Vou pegar mais um prato. Estou. Muito bem. Essa cozinha da alegria, né? Como é bom trabalhar com os alimentos frescos, né? E naturais. Então, o que eu vou colocar aqui? Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Eita, Tomazone, que gosta da pimentinha. Pimentinha branca, a pimentinha preta e o sal. Olha, o meu molho já está de bom tamanho. Já desliguei o meu molho, tá? Já, já nós vamos... É, senão fica muito ressecado, né? Já está bom o molho. Pronto, gente. Agora, um pouquinho de sal. Estou. E nós vamos, então, montando o nosso ratatouille. Coisa boa, né? Sabe que aqui no nosso programa, nós usamos apenas os vegetais para trabalhar. E fazemos aí coisas bem gostosas, bem especiais. O pessoal tem gostado muito. Ó, esse alinho também, você pode distribuir aqui nos seus vegetais, sem problema. Mão na massa, né, gente? Mão na massa. Olha aí, ó. Aqui nas nossas berinjelas. Sobrou um pouquinho? Ah, vamos dar um pouquinho aqui para elas também, ó. Ó, abobrinhas, mais uma abobrinha, mais uma abobrinha. Bom, vamos montar, então? Como que é feito esta montagem? Eu usei... Se você quiser, vou pôr as ervas. Muito bem. O quê? Uma cebolinha. Apesar que essas daqui, vamos deixar para colocar mais na finalização mesmo. Pouquinho de tomilho. Ó, tomilho fresco. Hum, que delícia. Tudo aqui dos nossos vasos, né? Aqui na Tomazone nós temos umas ervinhas bem gostosas, sálvia, salsinha, cortados aí grosseiramente, sem problemas. Agora, a montagem. Rapidinho, você vai ver que simples e prático e saudável, né? Um prato, assim, realmente muito saudável. Eu estou pegando o refratário menor para a montagem, porque eu já tenho um pronto, só para você ver aí no passo a passo. Mas, pode fazer, vale a pena a gente fazer um bem grandão, sabe? Um bem grande mesmo, porque isso aqui dois, três dias depois fica mais gostoso ainda. Olha, forramos, o objetivo era esse. E agora, a montagem. Então, tanto faz, começar com um ou com o outro. Nós colocamos, por exemplo, vamos pôr abobrinha antes. Uma abobrinha, um tomate, nossa, meu tomate estava grande. E uma berinjela. De novo, abobrinha, tomate, lá vai o tomate, tomate menor. Vamos tirar que ele ficou meio descompensado, eu tenho outros tomates aqui menores. Olha, tomate. E agora, me ajudem aí, abobrinha. Estou, de novo, gente. Ana Tomazone. Um tomate, abobrinha. Tomate, porque ele fica mais fresquinho, tá certo, gente? E assim, nós vamos montando o nosso passo a passo aqui, por um tomate aqui no meio, entre os vegetais, sempre um tomate bem gostoso. Tomatinho e abobrinha. E assim, nós vamos, então, intercalando. Deu para entender? Feito isso, eu quero só ir no forno e mostrar para vocês. Eu prefiro não cobrir com o papel alumínio, tá? Eu gosto de ir direto no forno assim, rega um pouquinho de azeite e vai no forno. Mas, se você quiser, pode cobrir, é porque eu gosto dele crocante. Se você gosta mais molinho, você pode cobrir. Aí, 30 minutos, estará pronto. Então, vamos lá, pessoal, só para a gente finalizando o prato. Vou dar uma limpadinha aqui, para você ver melhor. Ai, que cozinha gostosa esta nossa com os vegetais e os ratatouille, né? Limpeza na cozinha, montado isso. Vamos, então, finalizando o nosso ratatouille. Vem aqui conosco, ó. Se aqui está exatamente 30 minutos. Por conta dos tomates, ele formou um caldinho, né? Aqui, olha que interessante. Então, nós vamos pegar este caldinho, vem aqui com a minha luva maravilhosa, e vamos colocar um pouquinho do caldo aqui em cima, para regar. Nossa, gente, isso aqui é, assim, uma coisa bem legal, bem especial mesmo, que você pode ter aí na sua cozinha, sem problemas. Nós vamos colocar, então, os nossos, tipo, aqui, azeite de oliva, bem regadinho novamente, e as cebolinhas frescas, e, se você gosta, as ervas frescas também. Não está um capricho? Olha aí que delícia, simples, barato. E você faz aí toda a diferença. Ó, pessoal, por aqui, todo mundo diz que vai fazer. Exatamente. Juliana, olha, a mãe dela já pediu a receita, né? O Márcio, a Valkyria, a Nete, todo mundo aí vai fazer, porque vale a pena. Eu espero que você também faça, tá bom? É isso aí, pessoal. Vou servir com o pãozinho italiano, você confere aí na nossa finalização da receita, um azeite, quem gostar, uma pimentinha, deixa do lado, e aí, um bon appetit pra você, ok? Até a próxima. Um beijo! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O programa Beto Frate e a Vida Natural, a partir de agora, irá ao ar segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h30, ao vivo. Conto com você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá! Vocês conhecem Lady Japão? Não? Vocês têm que conhecer! Lady Japão é um pedacinho do Brasil e do Japão, assim como eu, Marisa Samaota. Então, eu espero vocês, todas as quartas, às 11h, com muito bate-papo. Quintena Coelho E aí? Tchau, tchau.